Olá meus amores do JC Fofoca dos Famosos, gente olha só, estou eu aqui no meu horário de almoço chovendo horrores aqui no Rio de Janeiro, mas eu não poderia deixar de trazer para vocês aí gente um babado fortíssimo que está acontecendo aí nas redes sociais aí dos famosos, dos nossos ilustres famosos e conhecidos, gente, mas antes de mais nada se inscreva no canal, deixe o super like, curtam, comentem compartilhem os vídeos, ative também o sininho de notificações, pois somente assim o YouTube vai estar te notificando todas as vezes que eu postar algo novo aqui nesse super canal de informação, mas olha só gente, estão sabendo aí da nova treta do momento, quem aí já ouviu falar em Tia Leia do Vidigal, gente, Tia Leia do Vidigal é aquela senhorinha que trabalha de cozinheira, que foi empregada, quer dizer que foi funcionária aí da casa do William Bonner e da Fátima Bernardes, você lembra daquele assunto, vocês lembram daquele situação, vocês lembram aí daquele babado da Tia Leia e do William Bonner e a Fátima Bernardes, agora gente, quem está nessa treta aí, Cleo Loyola e Tia Leia vocês não sabem da maior aí, o que tem acontecido nas redes sociais, gente, olha só, um pega pra capar e eu fico louco, ainda bem que eu estou aqui longe de tudo isso, porque eu sou rica, tenho um anel de noivado tenho um apartamento lá na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, sim meu bem, ainda bem que esse cigano não vai falar mal de mim agora e vai falar mal aí da amiguinha dele, daquela Loyola, da Tia Leia do Vidigal nossa, que horrorosas, que baixas essas duas, eu só falo baixarias vou deixar pra vocês aí o vídeo, tá, de todo esse babado que eu adoro muito e deixe seu comentário, o que vocês acham de toda essa bagunça meu povo, beijinhos de luz e até daqui a pouco eu volto com muito mais pra você aqui no JC, fofoca dos famosos diz que a Tia Leia tá tão brava comigo tá brava, idosa morde as costas arrumou advogado? ai, que medo vou te mandar umas caixas de remédio você pode falar mal de todo mundo ninguém pode falar de você, por quê? idosa é pra acabar os piquis do Goiás gente, com o que ela tá caçando confusão agora? com a Tia Leia? aquela que tem 102 anos? a mãe de Jojo Toddinho? meu Deus, Cléola, agora você vai se dar mal, mãe ela é brava, ela é brava debaixo dos caracóis do seu cabelo tem um garfo e uma faca porque ela realmente cozinha muito bem sua comida é ótima, Tia Leia por isso que a senhora tá vedendo tanto você me erra, Cléola da onde eu te conheço? você quer ser desbloqueada? não vai ser assim você me erra, eu tô te avisando e outra coisa não julga o meu nome com a Don Jojo exatamente porque eu sou mais bonita eu sou a rainha velha do Vindigal olha os remédios, Tia Leia cuidado pra não explodir eu vou te passar um piquis que aí você vai ficar felizinha rapidinho me erra, Cléola quem você é? eu trabalhei com o Ilha Bonner quem você pensa que é? eu sou secretária do Ilha ô Cléo, posso falar uma coisa pra você? caguei pra você, garoto pra mim você não passa de um saco de bosta cheia de vermes igual a você tá? ok? pode continuar falando caguei pra você sua imunda caguei pra você tá? quem gosta de merda é o vaso que vive recebendo bosta na cara que é você vai limpar essa sua cozinha imunda nojenta então eu tô quieta o diabo atenta, né? sabe quando o diabo atenta? o diabo atenta aqui ô gente vou mandar um recadinho que eu não vou desbloquear essa ditacuja dessa mulher de Luciano Cléo Loyola não porque é uma falsa dissimulada tá me entendendo? já bloqueei pra não ter nem mais contato vou mandar logo um recadinho pra você mande pra ela aí quem for quem for fã dela para de ficar falando meu nome nos seus stories eu não te conheço como porcaria nenhuma tá me entendendo? eu pensei que tu era uma coisa tu é outra tu deixa de ser deixa de ser nojenta, mulher você deixa de ser nojenta vai fazer essas presepadas pros seus machos tá? não vem te levando com a minha cara, não e para de ficar juntando meu nome com o da Jojo e deixa quieta Jojo é uma coisa ou eu sou outra não fica falando meu nome lá junto com o dela, não eu não te conheço como porcaria nenhuma quem é você pra falar de mim? retardada uma retardada, mulher tá sentindo falta de mim? tá com vontade de me chupar? eu, hein? vai procurar um macho vai apagar o boquete vai fazer qualquer coisa na vida para de ficar falando meu nome tá me entendendo, Cleo? eu custo pra tomar raiva de uma pessoa mas quando eu tomo sai da minha frente eu não sei porque você tá falando o nome da Jojo junto com o meu nome lá na sua página pra que você tá falando? eu não te conheço de uma porcaria nenhuma me erra, hein? você me erra só a fake do inferno eu não te conheço eu não te conheço